Música Olá, seja muito bem-vindo a mais um UFPR Notícias especial na Feira de Cursos e Profissões da UFPR. A feira é uma ótima oportunidade para os estudantes do ensino médio conhecerem um pouco mais das profissões e cursos da UFPR. Fique ligado na UFPR TV para conferir tudo o que acontece por aqui. Na agência de inovação da UFPR, aqui no estande da feira, eles estão fazendo um código de cores, que é o nome de um projeto. Confira como é. A feira de cursos e profissões, além dos estandes tradicionais que explicam um pouco mais sobre os cursos da UFPR para os estudantes, também tem estandes de divulgação de ciência. Estamos aqui com Sandra Mark e ela está fazendo uma pesquisa na área de tecnologias assistivas. É formada em artes visuais e atualmente está fazendo doutorado na engenharia mecânica. E agora ela está fazendo um trabalho sobre teoria da cor e uma forma de explicar com facilidade isso para deficientes visuais. Olá, Sandra, tudo bem? Olá, boa tarde, Bruno. Você podia explicar então um pouco mais como que funciona esse seu trabalho? Eu estou na engenharia mecânica fazendo meu doutorado e na área de tecnologia assistiva eu desenvolvi uma tecnologia para cego identificar a cor dos objetos. Então é uma forma de ajudar a pessoa a ser independente, que ela possa escolher as coisas mais básicas da vida, como é uma roupa, por exemplo, e um calçado, uma bolsa, sem precisar depender de outras pessoas que entregue para ela na mão e sim ela poder ter mais independência na vida diária. O código é muito simples, ele é em alto relevo. Eu utilizei o ponto, que o braille também utiliza, e um traço. E a ideia do código é um ponto e um traço apontando para a cor. É claro que a pessoa vai ter que aprender, mas pelos experimentos, pelos testes que eu fiz, eles aprendem rapidamente, eles levam em média de 20 minutos para aprender e memorizar, para compreender e memorizar o código. Então, nos primeiros experimentos já provaram que ele é super eficiente, então a gente ficou muito feliz com o resultado. E como que funciona esse código na prática? Você também desenvolveu ele de forma que você não precisa do triângulo, né, para identificar. É o seguinte, do triângulo cromático, a gente também desenvolveu um tabuleiro cromático, para que a pessoa cega possa adquirir o kit, levar para casa e ela mesma montar, ela mesma aprender colocando no tabuleiro. Isso ajuda a pessoa deficiente visual, a pessoa cega, a poder participar de qualquer atividade onde a cor seja uma coisa importante, fundamental. Como em jogos, por exemplo, leitura de livro, visitar museus, saber a cor das obras de arte, das imagens. Então, tudo isso vai entrar ao código. Tá certo, muito obrigado, Sandra. E lembrando que a feira continua, na sexta-feira vai até as 18 horas e abre apenas para os colégios. E no sábado e no domingo abre para o público em geral, com horário especial no domingo, fechando às 4 da tarde. Bruno Caron, para o FPR TV. Os estudantes de Química e Física estão mostrando uma faceta bem diferente aqui na feira da UFPR. Nós fomos até o estante deles para conferir. Pode ser uma fantasia diferente? Um jeito de abordar as pessoas. Isso, para o pessoal vir aqui, para dar um estímulo para eles conhecerem esse projeto, que é só brincadeira aqui. Para o lado profissional que eles vieram conhecer, ter um pouco de suavidade. Pode ser uma brincadeira que chame a atenção. Pedalando, que a força que eu estou gastando nas pernas está passando para lá. Eu acho que está dando energia no painel aqui. Com 119 cursos na feira de cursos e profissões, tem muita gente preocupada em chamar a atenção para o seu curso. Tem os projetos Fibra e Quibra, que ensina diversos conceitos das disciplinas com experimentos práticos e muito divertidos. Despertar o interesse do aluno pela Química, pela Física, que a gente está junto com a Física. Porque a sala de aula a gente sabe que a maioria das escolas é muita teoria só. Eles não veem as coisas funcionando. A partir do momento que você vê funcionando, você acredita mais que aquilo é verdade e desperta o interesse do aluno, inclusive para fazer o curso superior de Química ou de Física. A Nicole e o Caio vieram com ideias prontas do curso que fariam. E estes experimentos já estão mudando a decisão de pelo menos um deles. Eu não sei não, estou sentindo que está brotando o coração de um químico aqui. Enfermagem. E você? Eu estou bem em dúvida, mas acho que a Química e a Informagem está bem parelho. Um experimento desse de repente ajuda na decisão? Com certeza. Entender a mudança que está acontecendo, acho que ajuda muito. Além das brincadeiras e experimentos, aqui a preocupação também é mostrar que o curso e até o convívio com os colegas pode ser muito divertido, o que facilita até a compreensão dos assuntos mais difíceis. Aqui, por exemplo, as meninas foram convidadas a participar de um jogo com compostos químicos. Só precisam entender melhor como jogar. Esse jogo que elas estão jogando são os cátions e ânions. Que é onde é sorteado um cátion e um ânion. Onde elas vão ter que dar o nome do cátion, o nome do ânion. Os dois juntos formam um sal. Tem que dar o nome desse sal e a forma molecular dele. E elas acertando tudo isso que você falou agora, elas ganham alguma coisa? Isso, acertando as quatro respostas, elas concorrem aos prêmios. Então, se tiver empates, a gente faz de novo para desempatar. Olha, meninas, quando eu passei ali na frente, eu vi que tem vários prêmios, mas de repente, se fosse uma vaga na universidade, era melhor, você não acha? Com certeza. Está pensando em fazer química? Não, biomedicina. Biomedicina? De qualquer forma, vai ter química lá para você. Sim. O que vocês acham desses jogos aqui? Você acha que, de alguma forma, isso ajuda um pouquinho na dúvida, na escolha profissional? Deixa eu perguntar, então, aqui. Como é o seu nome? Ana Carolina. Ajuda um pouco na escolha, você participar de um jogo como esse? Sim. O que você está pensando em fazer? Enfermagem. Tem química no meio? Uhum. E o jogo, fácil ou difícil? É difícil. Boa sorte aí para vocês, meninas. Durante a feira, também acontecem palestras sobre cursos e profissões. Dá uma olhada na palestra de medicina veterinária de Palotina que a gente conferiu hoje. As conversas nos estandes fornecem informações mais gerais sobre o curso e daí o estudante sai sabendo um pouquinho sobre cada coisa. Agora, quando ele já está um pouquinho mais direcionado, já sabendo o que ele quer, aí ele pode, de repente, vir para uma palestra como essa que nós estamos agora de medicina veterinária do campus de Palotina. Deixa eu conversar com a Jaqueline, que é estudante do sexto período, terceiro ano do curso. Jaqueline, que tipo de informações vocês estão buscando trazer e quais são as principais dúvidas que esses aspirantes a estudantes do curso de medicina veterinária estão trazendo para vocês? Então, as dúvidas geralmente são o que é Palotina? Ninguém conhece muito bem a cidade e tal. Então, a gente procurou trazer umas fotos da cidade, informações da cidade, como é o campus, que o campus é bem diferente de Curitiba. As pessoas me perguntam muito, ah, o que te fez entrar em veterinária? Aí eu começo a explicar, eu tinha uma certa afinidade por veterinária e quando eu entrei no curso eu acabei me descobrindo. Então, eu acho que todo mundo, se tem uma certa afinidade, pode entrar porque é um curso muito maravilhoso. Que legal, então. Então, acaba servindo também não só para tirar dúvidas, mas para estimular um pouquinho também. Estimular um pouco. Muita gente veio ali falando, ah, eu já quero fazer. Quando você saiu de lá falando, ah, eu já quero fazer, eu falei, se inscrevam, é bem legal mesmo, é bem legal. Esse contato, assim, com as pessoas foi bem legal, eu gostei bastante. Bom, então deixa eu conversar então com uma pessoa que talvez, de repente, vai fazer esse curso aqui. Como é o seu nome? É Josiele. Josiele, você já está mais ou menos inclinada a fazer medicina veterinária? É, eu já tenho que querer fazer medicina veterinária desde pequena, já, e não mudou ainda esse. E aí, você se surpreendeu com alguma informação que você teve aqui hoje, mudou um pouquinho o que você estava pensando? O bom é de ter conhecimento a mais de quem já sabe, né, ver o que é importante. Eu acho, portanto, ver a clínica veterinária, como as meninas falaram já, é bom você ter aula prática, é bom você estar ali experimentando as coisas. Bom, então está certo. E se for o seu caso também, a gente continua aqui na Feira de Cursos e Profissões da Universidade Federal até domingo. A feira tem horário de abertura das 9 da manhã até as 18 horas, sendo que hoje, sexta-feira, ainda está sendo aquelas visitas guiadas, com horário marcado, que cada escola marcou. Agora, amanhã e domingo, aí é aberto para toda a família. Então, você está convidado, a entrada é gratuita, tem estacionamento, tem praça de alimentação, venha para cá, que com certeza o seu futuro profissional está aqui. Félix Calderaro para a Feira de Cursos e Profissões 2018. Então, agora falando, na verdade, de Libras, nós fomos até o estande de Libras, do curso de Letras e Libras aqui da UFPR, para conhecer um pouquinho mais, tanto sobre a língua dos sinais, tanto sobre o curso. Você conhece a Libras, a língua brasileira de sinais? A UFPR tem o curso Letras e Libras e a gente veio aqui conhecer um pouquinho mais. A primeira pergunta, para a gente começar a compreender um pouquinho melhor a Libras, é língua ou linguagem? Então, ela é uma língua. Nós temos alguns aspectos gramaticais dessa Libras, expressão facial, direcionalidade. Ela é a segunda língua oficial aqui do nosso país. O curso do Letras e Libras da Federal, ele oferta esse momento para que os alunos aprendam e a valorização também da pessoa surda e da sua língua. Já temos uma lei oficial também da Libras. E é universal ou artificial? Pode contar um pouquinho mais sobre isso? Então, a Libras, ela não é universal. Ela é uma língua oficial aqui do nosso país, assim como o inglês que existe em outro país, né? Aqui é o português. Em outro país, por exemplo, a língua de sinais é a SL, que se fosse lá nos Estados Unidos, né? E o curso, como que funciona? Quanto tempo ele é e como que faz para entrar? Então, o curso tem duração de quatro anos e você faz inscrição para o vestibular, né? Mas o nosso vestibular do Letras e Libras é diferente. Ele é funcionando em uma modalidade em vídeo, né? Onde as alternativas são todas em língua de sinais e o aluno que vai ingressante, ele marca ali as alternativas para entrar. E o principal foco do nosso curso é a Libras, né? Todas as aulas são em Libras. Muito obrigada, Daiane, coordenadora do curso. E muito obrigada ao intérprete, Wagner. Se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre a Libras, vem aqui para a feira. Larissa Abrão, da Feira de Cursos e Profissões da UFPR. O UFPR Notícias de hoje já está terminando, mas a feira vai até domingo. Confira os horários e os dias para não se perder. No sábado, a feira abre às 9 horas e vai até às 18. Já no domingo, abre às 9 e vai até às 16 horas. E ela é aberta ao público em geral. Então você pode convidar toda a família para vir, tanto no sábado quanto no domingo. A feira também fica, só para vocês anotarem, na rodovia João Leopoldo Jacomel, número 4015, aqui em Piracuara. Você acompanha os nossos programas pelo canal 15 da NET e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho